Bom dia, coleguinha! Como vai? Tudo bem? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e eu comecei cantando a musiquinha que eu canto para os meus filhos quando eles acordam para ir para a escolinha, né? Lá eles recepcionam eles com essa musiquinha e para remeter assim, é dia de piscola, a gente canta essa musiquinha e eu acho ela tão gostosinha. Falei, vou cantar para as meninas. Bom, gente, hoje é um vlog, né? Está vindo meu pai e minha mãe para ajudar a gente a pintar aqui a sala, fazer as reformas. E aí, eles já estão vindo já. Meu pai é pintor também, meu pai faz de tudo um pouco, né? Faz artesanato, pinta e tudo mais. E aí, eles amam pintar e quiseram vir ajudar a gente aqui. Então, vou começar a gravar esse vídeo para vocês, tá? Eles já estão a caminho. O Tiago foi buscar pão, está voltando. E aí, é isso. Eu vou mostrando tudo para vocês aqui. Estou ansiosa para essa reforma. Gente, a gente já está pondo aqui uma mesinha de café. Minha mãe já falou que já tomou café lá. Mas, de todo jeito, a gente vai preparar aqui. Porque é bom, né? E trabalhando, comendo. E aí, aqui, tem pão de sal, ovos mexidos que o Tiago fez com requeijão. Requeijão não, gente. Eu esqueço, é catupiry. Bolinho de chocolate, um restinho que já tinha aqui. Vamos acabar de matar ele. E estou fazendo um café. E aqui tem achocolatado, tem leite também. E é isso. Meu pai já chegou aqui, gente. Dá um oi, pai. Oi, gente. Tudo bem? Vem ajudar a gente aqui na pintura, né? Isso. O meu pai, igual eu falei com você, gente. Ele é fácil de tudo um pouco. E aí, veio ajudar a gente aqui. Minha mãe também. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, gente? Vamos começar a pintar aqui essa sala. Modificar aqui o ambiente, né? Verdade. Amor? Oi. Já está na broca aí, comendo já. Gente do céu. A gente começou a passar a bucha na parede para tirar os riscos dos meninos e está limpando tudo. Então, acho que não vai precisar pintar. Está vendo? É só esfregar. Meu pai deu a dica de limpar aqui porque a tinta está novinha, ó. A parede está pintadinha, está tudo limpinha. Só mesmo onde os meninos põem o pé. Está vendo? Risco aqui que não tem jeito, né, gente? Menino é assim mesmo. Vem com a mão suja e põe. Então, acho que a gente não vai pintar, né, pai? Tem gente que pinta a casa à toa. Às vezes está suja. Aí mete tinta por cima, graças com pintura. Sendo que é só lavar. Só lavar para a tinta lavada. Você passa uma bucha com água e sabão e depois enche a água, assim. Passa um pano seco e fica no alvinho. Tem tinta que dá, né? Pois é. Então, aqui no caso, a gente vai ir para a mão de obra aqui de lavar. Vamos lavar e vai limpando. Olha esse sol. Está saindo tudo dessa parede aqui. Estava toda rabiscada. Olha isso. Eu estou boba. Menos mal. Gente, olha só. Meu pai nos ajudou. O que ele tem mais jeito? Ele lavou para nós as partes que estavam arriscadas dos meninos. Olha só isso aqui. Ficou clarinho. Nem precisou. Está vendo? Olha isso. Pronto. Como agora a gente não vai pintar, a gente está aproveitando para faxinar a casa. E olha a bagunça que está aqui. Está todo mundo aqui ajudando, consertando as coisas que estava precisando, né? Minha mãe está me ajudando aqui a lavar as janelas. Né, mãe? Isso. Me ajudando a lavar as janelas agora. Toma que é todo vapor, gente. Lavar as janelas. Estou aqui no quarto das crianças. Tem um da risco na parede. Está vendo? Aqui também tinha. Eu tirei. E agora a Laura também está me auxiliando aqui, né, Laura? É. Oi, gente. Está todo mundo aqui na produção. Está vendo, gente? Eles rabiscam muito a parede. E aí é lavável. Aqui, ó, aqui a gente já estava um grandão, sabe? Agora a gente está lavando, está tirando tudo. Aí eu vou ajudar a Laura aqui nessa... Lavar essa parede, porque tem uns que estão bem grudados, fica difícil. Olha só, atrás da porta. Todo lado. Todo lado tem. Aqui no corredor também estava. A gente também tirou. Parece que eles pegam o lápis e vêm fazendo assim, ó. De fora a fora. Mas não tem problema. Aqui, ó. Está tudo... A casa está toda para o ar. Minha mãe também ajudou ali a lavar a janela. Aqui no meu quarto também estava com bastante rabisco. Aqui estava alguma coisa de batom, que a Cecília também vai passar batom e acaba passando na parede. Também tiramos, graças a Deus. Olha lá, já lavamos as janelas, ó. Tiramos aqui a roupa de cama para lavar. Já lavamos esse banheiro aqui. Só mesmo depois ajeitar as coisinhas no lugar de cada um. Mas é isso, gente. Estamos faxinando a casa. Já que não precisou nem pintar, a gente já ia faxinar de todo jeito. Aí já estamos faxinando aqui, então. Já partimos para a parte da faxina. Aí assim, vou mostrando mais ou menos o processo para vocês. Não vou mostrar tudo porque é muito serviço. Vocês podem ver aí, né? Mas finalizado eu mostro para vocês, tá? Gente, na correria aqui, limpando, fazendo a faxina e tudo, a hora passou e a gente nem percebeu. Já é meio de meia. Então nós vamos fazer um almoço. Vamos fazer um almoço aqui bem básico mesmo. Arroz, feijão, banana verde frita. Não sei se vocês já comeram. Vou fazer também couve e carne de porco. Bem simplesinho mesmo. Só para a gente dar um gás, né? Para dar continuidade aqui nesse faxinão. Aí vou mostrando para vocês tudo aqui. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E um pouco dessa mandioca eu deixei só cozida mesmo, assim. E o restante eu passei na manteiga com cebolinha. Ficou excelente. Comidinha pronta, ó. Feijão. Carne de porco picadinha com cebola, bem fritinha. Arroz. Não, tá bem quente. Aqui eu coloquei a mandioca, né? Que tá só cozidinha. E aqui tem uma mandioca na manteiga, ó. Ela tá bem cozidinha, então ela começou a dar uma desmanchada. Mas ficou bem saborosa. E aqui couve rasgada. E também o Tiago fez suco, limonada. Aí falta colocar aqui. Ali tá a bagunça toda da sala, né? Tá tudo desorganizado ali. E agora a gente vai dar uma paradinha pra almoçar. Gente, então foi assim, ó. Couve, mandioca, arroz, feijão e a carninha. Tá vendo? E o suco tá aqui que o Tiago fez. Minha mãe tá comendo. Meu pai. Gente, eu esqueci de mostrar. Nossa, na imagem de presente tá feia, mas pessoalmente ela tá bonita. A banana frita que a gente fritou aqui. Aí, esquecemos dela. Agora que a gente vai colocar. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que tá ficando. O banheiro já tá limpinho, ó. Só tem aquele rodo ali que a gente vai tirar dali agora. Bom, aqui que nos interessa. Os meninos têm um quartinho de brinquedo, né? Só que agora, como mudou o quarto, a gente passou o berço pra Laís. O berço dos meninos, né? Que serviu pra Cecília e pro Nicolas. Nós mandamos pra Laís. Passamos pra Laís. Que o berço tá assim, super novo. E a caminha do Bernardo veio pra gente. Então, a caminha do Bernardo vai ser pro Nicolas. E assim, a gente não tá achando um lugar certinho pra colocar tudo no mesmo quarto. Porque a gente queria um quarto só pra bagunça dos nenéns. Mas não ficou legal. Não tá ficando legal. Não tá cabendo. E também a gente quer tirar a cama. A gente tirou a cama debaixo da janela, tá vendo? E aí, se fosse colocar os dois aqui no mesmo quarto, ia ficar muito apertado. Ia ficar muito esquisito. Então, a gente resolveu desmembrar. Nós vamos colocar cada neném num quarto, né? O Nicolas vai ficar no de lá. Cecília no de cá. E aí, nós vamos organizar aqui o quartinho de cada um. Já vamos aproveitar e mudar também. E aí, lá vai ficar a caminha do Nicolas. E aqui, a caminha da Cecília com guarda-roupinha. E aí, vamos dividir os brinquedos, né? A casa vai ficar... Eu imagino que a casa vai ficar muito mais bagunçada. Vai ficar muito mais brinquedo espalhado que tudo. Mas aí, no quarto da Cecília, a gente vai colocar os brinquedinhos dela aqui. E no quarto do Nicolas, vamos colocar os brinquedos dele lá. Vai dividir. Eu acho que vai ficar melhor. Mas não tem um trabalhinho a mais, né, gente? Porque vai ser brinquedo, então, espalhado nos dois quartos e ainda no corredor, na sala. Mas tá bom. Paciência. Paciência que essa fase passa. Então, bora lá nessa dança toda. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente. Que não tá dando pra mostrar tudo. Porque, assim, estamos fazendo um mutirão e mudando tudo de uma vez. É a coxa de cama. Pera aí que eu vou mostrar. Olha só. Juntamente com o berço, a Letícia me mandou essas coxas aqui que ela tá desfazendo delas. Porém, está super nova. Olha só que linda. E aí, a gente já estendeu aqui na minha cama. Essas almofadas não combinou muito. Mas é só porque eu ainda não troquei a capa dela. E aí, a Letícia me mandou essa coxa de cama. Mandou aquelas ali que tá ali na cadeira. E aí, mandou outras coisas também. Assim, eu amei. A gente tem essa mania aqui em casa, né? Uma não precisa. E aí, a gente passa pra outra. É assim, né? Tá novinha, vai jogar fora. Dá pra mim que eu quero. Ela me ofereceu, ligou e eu quis. Super aceitei. E é isso. E aí, a gente passa pra lá. Bom, gente. Então, o quartinho da Cissa ficou assim. Olha só. A gente deixou os brinquedos aqui no chão mesmo. Pra ficar de fácil acesso pra ela. A cama ali um pouco de lado. E ali na janela, a gente colocou uma trinca. Pra que ela não possa abrir, né? Porque querendo ou não, ainda dá pra ela subir ali. Mas, como a janela começa mais ou menos aqui. Então, eu acho que vai ter um pouco de dificuldade se ela quiser abrir. Porém, de todo jeito, a gente colocou lá uma trinca, né? Onde, com um cadeado que não tem como abrir. Aí, só essa parte de cá que vai ficar aberta. Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ficou uma caixinha de bagunça. Depois eu vou encapar essa caixa, né? Porque foi tudo tão repentino. E aí, aqui o guarda-roupa dela. Ali a cama. Ela já até chegou da escolinha. Porque foi tão corrido que eu nem consegui mostrar pra vocês. Deixa eu já a mochilinha dela ali. Adoro o quartinho. Tapetinho aqui. Assim ficou as coisinhas dela. Ó. Olha só. Eu amei o resultado desse quarto. Acho que ficou bem mais espaçoso. E cada um ficou com a sua independência, né? Os meninos já estão crescendo. Tá crescendo muito rápido. E aí, já tá na hora de cada um ficar no seu cantinho. Aqui, ó. Nós vamos colocar uns nichos depois. Né? Mas, por enquanto, eu já gostei desse jeito. Amém. E agora, gente. O quartinho do Nicolas ainda tá um pouquinho molhado ali. Porque a gente passou pano. Aí, ficou aqui alguns brinquedinhos. A cômoda dele ali em cima. Os brinquedos ali. A caminha. Eles até pularam. Já bagunçou ali um pouquinho. Mas, assim. Eu amei. Olha só como é que ficou bem mais espaçoso. Isso aqui ainda vou arrumar. Porque tá alguns livros. Algumas revistas ali. Mas, olha isso aqui. Que gracinha esse detalhe. Esse varalzinho. Pra enfeitar o quarto. E com o quadrinho ali. Futuramente, eu acho que eu vou passar esse quadrinho pro quarto da Cissa. Ou, se não, eu vou deixar aqui mesmo. Que os dois brincam aqui. Geralmente, quem brinca mais com o quadro é menina, né? Mas, ficou assim. Por enquanto, né? Aos pouquinhos, a gente vai comprar um tapete adequado. Colocar uns enfeitos na parede também. E aqui é o mesmo caso do Nicolas, né? A gente deixou a caminha um pouquinho mais pro canto. Falei do Nicolas, mas no caso, o mesmo caso da Cecília. Ali, nesse lado da janela, a gente colocou uma trinca. Conca de água. Então, não tem como abrir a janela. E aí, ficou só esse vão aqui. Que... Pra ventilar, né, gente? A janela tem que abrir pra dar uma ventilada. E não tem como eles subirem ali. Mas, olha só, gente. Que gracinha. Vou dar um giro aqui pra vocês verem como que ficou. Alguns nichos. Fiz o quadrinho. Alguns brinquedos ali. A cômoda. Alguns brinquedinhos. Gente, eu tô ficando muito feliz com as mudanças daqui da minha casa. Dos quartinhos, né? Não era a intenção da gente mudar os quartos de lugar. Mas, eu achei melhor no decorrer da situação. Ficou melhor desmembrar. E, assim, eu achei que ficou muito melhor do que tava antes, né? Tudo junto, muito apertado. Querendo ou não, ficou um pouco mais seguro também pros meninos. Porque a cama da Cecília ficava debaixo da janela. Então, assim, fiquei muito feliz. Não esperava que ia gostar tanto assim. Mas, já amei desse jeito. E agora, eu já tô, assim, cheia de planos. Querendo enfeitar o quarto deles. Colocar mais nichos. Colocar um monte de coisa aqui. Bom, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E, no próximo vídeo, a gente continua a mudança da cozinha, né? Da sala. E mostra pra vocês. Porque, senão, esse vídeo vai ficar muito longo. Tem muita coisa ainda pra fazer. Então, aos pouquinhos, eu vou mostrando pra vocês. Hoje foi um pedacinho aqui da faxina, né? E também do almoço. Das arrumações. E, agora, a gente vai partir. O pessoal já tá lá. Já tá até conversando muito alto. Nós vamos continuar a mudança. Mas, aí, eu volto no próximo vídeo pra mostrar pra vocês. Senão, vai ficar muito extenso esse vídeo, tá bom? Então, espero que tenham gostado da mudança dos dois quartinhos. E, qualquer novidade que eu colocar, eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá? Então, gente, beijão. E, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.